O porquê buscamos a Deus? Jeremias capítulo de número 29, versículo de número 13 diz E vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Mas na realidade essa pergunta precisa ser constante em nossas vidas. O porquê buscamos a Deus? Qual o real propósito de o buscarmos? Será que porque pelo fato de termos uma pregação no final de semana, por isso jejuamos, oramos, por isso estudamos a palavra? Será que isso não é uma forma de tentar barganhar com Deus? Ó Deus, eu vou te buscar, mas o Senhor irá fazer algo através de mim. O Senhor irá me usar. O Senhor irá tocar em vidas pelo fato de eu te buscar. E é por isso que eu estou indo buscar o Senhor e não porque eu te amo. Será que isso não é uma forma de tentar trocar com Deus, usar uma moeda de troca, em que eu faço algo esperando alguma coisa que Ele faça por mim? Mas na realidade não existe prazer maior, não existe nada melhor do que estar com Ele, do que aprender diante dEle, do que estar sendo ensinado por Ele, como ser filho, como viver como filho, como ter atitudes que venham agradar a Deus. E essas precisam ser as nossas atitudes diárias, em buscá-lo porque nós o amamos, em buscá-lo porque somente através disso é que nós iremos encontrar aquilo que nós precisamos diariamente em nossas vidas, para que nós venhamos ter um caráter transformado, para que nós venhamos ter atitudes, personalidades mudadas. E esse precisa ser o nosso verdadeiro sentido de buscá-lo, a nossa verdadeira intenção de buscá-lo. É para que nós possamos ser transformados diariamente, para que nós venhamos nos parecer como filhos, para que nós venhamos viver como filhos e ter atitude de filho. Para que quando nós o buscarmos, nós venhamos manifestar essa transformação de quando nós ganhamos em estar com Ele, diariamente no nosso dia a dia. E por isso nós precisamos buscar a Deus, para que a nossa vida possa ser transformada e mudada. Então por isso, se pergunte a si mesmo, o porquê você busca a Deus? Qual o verdadeiro interesse em buscá-lo? Será que o nosso coração está o buscando porque sabemos que somente dessa forma seremos transformados? Somente dessa forma é que a nossa vida será transformada? Que afinal de contas, Pedro, antes de negar Jesus, quando alguém o reconhece, vê nele que ele se parecia com Jesus. Vê nele que ele se parecia com Cristo. E essa precisa ser a nossa atitude, em buscarmos a Ele para sermos transformados, para nos parecermos com o Filho de Deus. Para nos parecermos em atitudes com Jesus como filho, que literalmente está com Ele a ser transformado por Ele, para que essa transformação possa ser manifestada no nosso dia a dia. Devemos buscar a Ele por amá-los e por entendermos que não existe lugar melhor, não existe nada melhor do que estar com Ele. E permitir que Ele faça parte do nosso dia a dia, em nossa casa, em nossas famílias, como pai, como esposo, como filhos. Deus, nós venhamos buscá-lo e viver diariamente, não com interesse, mas porque nós o amamos, mas porque nós sabemos que não há lugar melhor a não ser estar com Ele e aprender com Ele. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Amor 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 Legenda Adriana Zanotto